e olha a tropinha mas o vídeo que ele faz aí ó se é assim é guiado eu tô jogando aqui vou secar que eu não mandaram uma guia é só capa rap o que é que eu tenho que pegar a sensação dele direto então eu não vou falar na minha mãe toda a nossa capa de 500 reais e o ex-arro aí pegar desses 3 ex-arro o garfo aí burro aí a roupinha aí que deram para a gente agora ai minha tropa está vendo na frente a gente vai dar um capa naqueles que matou assim o capão o que vai ver agora é só para se ligar não foi isso aqui não o negócio ela faz pode eu vou já 12 e 9 não fica puxando águia não essas coisas me quatro e fica a sua gente tem aí já puxa puxar e quatro e mais um negócio daqui vou dar mais para baixo tá ruim tudo azul o grafado para não é nem viva de ser uma história gostava só um capão tá vendo minha tropa agora me deu dois tiros do filho da conta tá vendo do que me deu 60 mas eu acho assim dá 120 60 120 e aí e aí ele ficou um aí ficou faltando 80 de dano em mim ficou bom vamos matar aqui meus filhos calar as boas eu tô jogando na boca a coisa precisa já tá com ele na mão eu quero me saber minha tropa vai ser peitão mesmo peitão mata peitão mata liga eu peguei aquela águia eu peguei assim ela era de costa em mim com a pressa não é o vss eu acho não sei vocês ela assim ó olha olha onde chega e outro as boas 2 eu morri ó é Como é que eu tô pegando direito? Ah, minha neta é desligada. Tô com o seu comandador dos móveis. Deve ter que ver o que vai acabar. Eu não sei se minha neta tá rizando. O sono, neta. Peraí, minha tropa. Já conectou. Já vou ter mais de embala. Vou dar dos móveis, minha neta. Se cair algum, ainda tem outro. Tem vontade. Vou desligar meus dados. Dessa parte, qualquer coisa. O que eu tô jogando na rua. Em qualquer canto assim. Ganhamos, ganhamos. 3 a 0. Ah, não é troca. Ah, não. Vai, não, vai, não, vai, não. Não canto aí, não. É bolichar em 7. Ele tá falando que isso vai travar. Vai puxar. Só uma batata na cabeça dele. Deixa aí que o cara vai falar. Eu vou ir buscar a foto lá. E aí, eu vou passar. Aia, eu vou fazer. 1. 1. 2. 1. Não vai dar um dia aí Você vai dar um dia aí Não vai ligar Você vai dar um dia aí Olha a minha trava Assim, isso aqui Derruba a idoso Olha o peito que ele mata Tem que mandar esse cabelo pra tá com o outro Olha lá, ela tá trolando Tá? Tá não E dá Agora A gente vai dar uma batatona Soco, 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 soco Vocês... Ah, não contou não, soco não Mas ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Alguém é... Alguém é... Até cu é... Até cu é... Até cu é... Quem tem cu é... Ele vai botar um... O nefim da barbinha Peguei... Essa... A minha roupa Peguei... Eu não aceito não Acho que é meu amigo mestre Não... Tá com a de ligador Tá com a de ringgona Vai ligar uma ranqueada que era, que eu vou falar comigo aí E 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 aí O que é que eu vou pedir? Vou pedir isso aí, sair da sala. É a sala. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto